Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre looks pra balada. Eu vou falar sobre 5 peças que é interessante você usar quando você for aí montar o seu look pra ir pra balada. O que acontece? Ainda mais a galera solteira, quando vai pra balada quer ser percebido, quer ser notado, quer ser visto. A última coisa que um solteiro que é na balada, quem tá na pista pra negócio, é passar desapercebido, passar batido. Então, tem umas peças aí que são bem interessantes, né? Além de te dar um conforto, também vai te dar um destaque ali no meio da galera. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, chegou nesse canal pela primeira vez por conta aí da thumbnail, por conta do título, e curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira peça, camisa reine. Essa camisa dá uma valorizada aí no corpo por algumas questões. O que acontece? A forma de você usar, que fica mais interessante, é você deixar esses dois primeiros botões abertos. E com isso, esse V que ela faz, acaba deixando o seu rosto mais fino, acaba te alongando, e aí valoriza mais aqui o seu peitoral. Ainda mais se você tiver um peitoral definido e tal. Então, isso vai dar uma valorizada, vai chamar a atenção. Segunda peça, jaqueta jeans. Vamos lá, jaqueta jeans tem várias paradas que dá pra gente fazer aqui pra ficar legal. Primeiro é o seguinte, é super fácil de combinar, então você não vai ficar com aquela dúvida, cara, como é que combina a jaqueta jeans, enfim. Se você tiver com uma calça jeans azul, não precisa ficar grilada, a calça jeans, a calça não tem que ter o mesmo tom da jaqueta, beleza? Desencana, que fica legal mesmo se for em tons diferentes. Uma das paradas que você pode fazer que dá uma valorizada legal é você puxar a manga da jaqueta. Sabe, isso acaba dando uma crescida aqui nessa parte de cima, e aí você vai chamar mais atenção. Outra coisa é que a jaqueta esquenta, mas ela não esquenta tanto, sabe? Então, assim, é um acessório legal, mas que ao mesmo tempo, não necessariamente, né, quando a coisa esquentar lá, você vai precisar tirar. Mas, se você precisar tirar e, cara, amarrar a jaqueta na cintura, fica muito legal. E aí, você não precisa ficar segurando a jaqueta na mão, enfim. Você pode amarrar na cintura, vai dar um visual maneiríssimo aí. Terceira peça, calça jeans. Além dela ser fácil de combinar, ela tem várias variações e aí dá pra montar vários looks irados. O que acontece? A calça jeans, ela pode ser a destroyed, pode ser a cropped, pode ser... Eu sugiro que seja ou a skinny ou a slim fit. Pra balada, sabe, fica mais interessante do que a reta. Porque, né, vai marcar um pouco mais ali o corpo, vai ficar mais interessante. Se você também é perdido aí de skinny, slim fit, destroyed, cropped, cara, tem uma websérie aqui no canal sobre calças masculinas. Eu vou deixar essa... vou deixar linkada aqui em cima a playlist dessa websérie. E aí, você vai lá dar uma olhada que você vai entender todos os formatos de calça jeans, forma de usar, várias referências. E aí, você já vai ficar por dentro de tudo. A calça jeans é uma ótima opção pra você montar um look pra balada. Quarta forma são as track pants estampadas. Aí já é pra galera que quer chegar com força mesmo, sabe? Chegar sendo notado. E aí, não tem tanto essa coisa, sabe, de usar uma peça diferente. As track pants têm algumas formas ali essa estampa. Tem as que são listradas, tem as que são xadrez, tem as que são com várias paradas escritas. Enfim, você vai encontrar aí a que você acha que se encaixa melhor no seu estilo, que você curte mais. Cara, as track pants são muito estilosas e ficam muito maneiras pra balada. Pode ir fundo. Quinta peça, na verdade, não é nem a quinta peça. É a quinta dica, porque é um conjunto de peças aqui, que é o calçado. Primeira coisa é o seguinte, tem que ser um calçado confortável. Não tem nada pior do que você sair pra uma balada e você tá com, sabe, um calçado que te aperta, desconfortável. Isso aí não é legal. Então, primeiro ponto, cara, presta pelo conforto. E aí, você pode, vai depender aí do seu look aí. Se você tá numa balada mais tranquila e tal, cara, você pode ir com o tênis, fica muito legal. Eu não sugiro um tênis branco, porque, cara, balada às vezes tem muita gente, um pisa no pé do outro, cai bebida, cai comida. Não é legal, não é interessante o seu... Quer dizer, né? Se você não se importa depois de limpar o seu tênis, tranquilo. Mas se você não gosta, como eu, de limpar o tênis, eu acho um saco você ter que limpar o tênis. Eu já prefiro não ir com esses tênis brancos, porque eles dão mais trabalho na hora de limpar. Então, né, a minha dica é, não vá com o tênis branco pra balaça. E aí, você pode colocar os tênis de cor neutra e tal, enfim. Aí você vai combinar com a cor aí, o restante aí do seu look. Mas aí, se você tá indo com uma balada mais chique, uma balada mais fina, cara, pode colocar uma bota que vai dar um up no teu visual. Vai ficar irado esse look. Você coloca uma bota, uma calça jeans, uma jaqueta jeans, cara, tá perfeito. O look tá irado, vai chamar atenção, puxa a jaqueta daquele jeito que eu falei, sabe, que vai dar uma valorizada. Até mesmo, você pode estar por baixo da jaqueta, você pode estar com uma camisa wrangler. Cara, o look tá completo. Claro que aí você não pode esquecer os acessórios, né? Eu nem coloquei aqui como uma das peças, porque é meio óbvio. Aí você vai usar do que você já costuma usar no dia a dia. Se você usa anel, cordão, pulseira, relógio, é bem interessante, porque, cara, os acessórios, eles vão dar um plan aí no teu visual. Então, não esquece dos acessórios. Curte esse vídeo pra me dar uma moral pro YouTube entender que, né, esse canal tem conteúdo relevante, ele vai mostrar pra mais gente. É só você clicar nesse joinha aqui embaixo. Deixe aqui nos comentários qual dessas dicas aí você mais curtiu. Qual a sua dica, de repente, se tem uma dica diferente da minha aí, de looks pra balada. Deixa aqui. Bora compartilhar, bora bater esse papo aqui. Beleza? Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Às vezes, quando eu vou numa loja, tem uma parada de liquidação, uma parada barata. Tô sempre mostrando por lá. Beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!